Elas veem o Marco RP e fica toda excitada Doida pra dar a cheira, que louca pra que carnavala Marco RP que manda o papo e é tudo no sigilo No baile da São Remo Marco RP te taca o tempo No baile da São Remo Vai com o R-Beat Taca o tempo Fica de 4 com a mão no chão Vai Toma 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 Fica de 4 com a mão no chão Toma Toma De marca o RP, então se liga na visão E aqui no Rio Pequeno ele é o famoso cachorra, chorra, chorra, chorra Elas veem o marca o RP e fica toda excitada Doida pra dar cheiro é que louca pra que carnaval Barco o RP que manda o papo e é tudo no sigilo No baile da só remo Barco o RP te taca o teto No baile da só remo Barco o RP te taca o teto Fica de 4 com a mão no chão Vai Toma Fica de 4 com a mão no chão Toma É o que tem mais PRP, então se liga na visão E aqui no Rio Pequeno ele é o famoso cachorra, cachorra, cachorra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado